Muito bom dia, meninas. Muito bom dia, meninas. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Que Deus nos abençoa muito, né? Que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário que ele me ajuda muito. Olha só que coisa linda, gente. Depois da chuva, né, gente? A chuva faz um bem danado para as plantas. Meu Deus do céu. A gente sabendo cuidar as plantas, olha, fica assim maravilhosa. Gente, abriu tanta dama da noite aqui em casa, olha. Uma, duas, três. E tem um monte saindo, tá, gente? Tem um monte saindo ainda, tem muita saindo. Olha lá em cima, pessoal. Ó, lá abriu três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E uma enrolada lá na folha ali, ó. Que ainda não fechou por causa da folha. Dez, gente. Dez damas da noite. Coisa linda, né? Nossa, é uma palma de Santa Rita. Olha que coisa linda. Ó. Que coisa mais maravilhosa de Deus, gente. Tá lindo, não tá? Olha isso. Que coisa linda, né? É um pé enorme. Eu não tinha dela, gente. Eu acho que alguma semente, porque a minha vizinha ali da... A Laurinda, né? Ela deve de... Porque ela tem bastante. Eu acho que a semente voa, não sei, né? Mas olha como tá linda. Essa daqui, gente, ó. Ó. Tá saindo pra fora. Eu vou cortar ela ali. Vou descer ela aqui, ó. Assim, ó. E vou amarrar. Vou amarrar ela ali, ó. Tá vendo? Pra ver se... Se essas raízes grudam. Grudam, né? Rapidinho as raízes grudam. É maravilhosa, né? E aqui está os meus twincos se preparando, porque daqui a pouquinho é a hora deles florir, né? Daqui a pouquinho eles já começam com aço floral. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pros meus florir bastante. Que, olha, fica cheio, né? Quem me conhece aí sabe que meus vasos de twincos fica cheio de aço florais. É umas flores que demoram muito pra... Pra começar, né? Demora muito pra começar a sair aço e demora muito as flores, né, gente? Nossa, demora demais. Mas é uma flor, assim, muito linda mesmo, mas muito bonita mesmo. Olha que linda essa bromélia, gente. Olha que cor mais maravilhosa. Um rosinha bem escuro. Eu amo esses azulzinho aqui, ó. Tá vendo? As florezinhas dela. É muito bonita, né? E aqui, gente, ó. Quero mostrar pra vocês aqui a minha miltonia. Olha que linda, gente. Começou a abrir. Nossa, mas se ela tá assim, tá assim, um verdadeiro espetáculo, né? Ó. Olha que linda a flor dela. Eu sei que é uma miltonia. O sobrenome eu vou dar uma pesquisada pra ver como que é o sobrenome dela. Eu sei que é uma miltonia. Ela é muito linda, gente. Ó, tá vendo? Ó. Pétalas e céfalas. Um lilás bem clarinho. Labeira, um lilás bem mais escuro. Tá vendo? Ó. Bem mais escuro mesmo. Mas ela é linda. Gente, olha o comprimento dessa haste aqui. Ela nunca, assim, tem uma haste tão... Ui! Bateu aqui. Ela nunca tem, assim, uma haste tão longa igual essa daqui. Mas tá linda. Nossa, pessoal, desliguei um pouquinho por causa do gás. Olha só. Quantas hastes florais, pessoal. Ó. Olha isso. Tem muita haste floral. Ela adorou esse lugarzinho dela aqui. Mas eu vou esperar a hora que eu fazer a outra cirurgia, porque agora também eu não posso pegar peso, não posso fazer nada. Então eu vou esperar a hora que fizer a outra. Aí eu acho que eu vou tirar ela. Não sei. Vamos ver. Talvez eu tire ela daqui. Porque aqui não é o lugar dela, né? Aqui é o lugar que os pedreiros colocou ela. Mas aqui não é o lugar dela. Mas ela se deu aqui, viu, gente? Ela se deu muito bem aqui. Nem sei o que que eu faço. Mas ela se deu muito bem aqui. Porque, ó. Olha só como que ela encheu de aço florais, gente. E é muito gratificante pra gente que cuida, né? Porque pensa bem. O ano inteiro, né? A gente cuida. Gente, olha como que ela tá de raízes. Olha isso. Ela adorou esse tronco. E muita gente me pergunta do tronco. Eu sempre falo nos vídeos. Então vê o vídeo todinho pra você ver e saber aonde que eu plantei ela, tá? Ela está plantada num... Nem é tronco, né? Um troncão, uma árvore de amora, né? Na época precisamos de fazer a poda. Então tivemos que cortar e eu aproveitei esse tronco pra mim colocar ela, né? Porque essa daqui, gente, ela vai muito bem em tronco. Muito bem em tronco. E vai também tronquinho pendurado. É... O vaso, né? Se você não tem tronquinho, você pega um vaso com um substrato bem drenado, tá, gente? Porque raiz finíssima, finíssima. Olha lá, ó. E a gente sabe que raiz muito fina tem que ser muito bem drenado. Por isso que elas gostam de madeira, porque não tem nada segura elas, né? Elas vão embora. Então tem que ser assim, com mais pedra, mais carvão do que casca de pinos, tá, gente? Então se você tiver dela aí e ela não tiver indo bem, você já sabe. Coloca num tronquinho ou muda o substrato com pedra, carvão, né? Um pouquinho de esfagno pra dar uma umidade, esfagno bem cortadinho, tá? Pra dar uma umidade que vocês vão ver. Ela vai que vai, tá? Ela vai que vai. E ela gosta de sol, gente. Essa daqui, quando ela tava lá no coqueiro lá na frente, sol pleno que ela pegava, tá? Ela pegava assim, sol pleno. Então se você tiver dela e não... Ah, mas a minha orquídea não tá indo bem, como é que eu faço? Põe no tronquinho. Gente, toda orquídea minha que não vai bem, eu só recupero no tronco. Vocês têm me acompanhado dos meus replantes aí, né? A minha orquídea não vai bem, coloco no tronco, no instantinho ela dá o resultado que eu preciso. Olha só. Olha só. Ó. Mas não é bonita. Olha isso, gente. Ó. Saiu duas. Eu acredito que essa aqui saiu primeira, que ela já tá mais... Ela tá ficando mais amarelinha. Gente, quando elas estão ficando velhinhas também, é a coisa mais linda. Ela fica amarelinha, né? Ó. Olha que coisa linda. Gente do céu. Então, já sabe. Se você viu até agora, é... Tem dela e não sabe, coloca no tronquinho. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque teve muita gente perguntando, ah, mas e o tronco de orquídea que a senhora tem? Olha lá onde tá caindo as asas. Já tá vendo? Aí, eu sempre falo. Aí a pessoa às vezes nem vai lá conferir. Mas então já sabe, gente. Ó. Tronco de amora. Nem é um tronco, né? É uma árvore de amora. Muito lindo. E ela encheu isso aqui. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu coloquei três moldas. Uma, duas, três. Olha isso daqui, ó. Ó. Ela encheu tudo isso daqui, ó. Encheu tudo. Tudo, 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 né? Mas é assim que ela fica e ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo. Aí ela vai encher tudo isso daqui e vai ficar mais bonito ainda, né? Tá bom, pessoal? Fica em paz. Fica com Deus. Uma ótima tarde aí, ó. Linda, abençoada, com muita saúde pra todos vocês. Tá bom? E eu quero agradecer as orações. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. Beijo.